Olá galerinha, tudo bem com vocês? Eu sei que muitos jogadores de PKXD estão ansiosos pela atualização de Natal, mais do que qualquer outro evento que possa acontecer da Copa do Mundo no jogo. Mas eu venho aqui para informar vocês que o admin praticamente confirmou que a atualização de Natal da Shiano virá depois de um evento importante, que é a Copa, gente! Olha só o que ele disse na live do canal Só Luma e Não Joga! Antes do Natal, tem outro evento, né? Em seguida, ele mencionou que estaria testando o Natal que vem depois da Copa. Testando? Muita maldade, né gente? Nós queremos atualização de Natal e ele já jogando nela? Libera uma fotinha aí, vai! Então sabemos que assim que acabar este grande evento da Copa, vem outro evento mais incrível ainda, que é o Natal, gente! Podem ficar tranquilos que provavelmente depois da Copa, acho que não tem nenhuma outra atualização fria no PKXD. Vem o Grande Natal! Final do ano com muitas emoções, não é mesmo? Eu estou ansiosa pelo Natal! E você? Deixe nos comentários aí! Bora no like, se inscreva no canal e ative o sininho para acompanhar todas as novidades de PKXD. Tchau!